Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou aqui, ó, no meio da galeria Laila e Stainter. Atrás de mim, ó, tem duas lojas da Flash importados, que já é uma loja conhecida aqui do canal, né? Você que me acompanha tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, sabe que eu vivo aqui todos os sábados, eu faço aqui nessa loja, gente. São duas lojas. Atrás de mim, a loja onde você encontra cosméticos, maquiagens e, do outro lado, lá, os comestíveis. E esse mês, aqui no Paraguai e no restante do mundo, é comemorado o Dia dos Namorados, né? Dia 14 de fevereiro, né? É comemorado o Dia dos Namorados. E hoje eu quero mostrar pra vocês o que você encontra nas duas lojas e aproveitar e mostrar sugestões pra você presentear nesse dia. No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em junho, né? Dia 12 de junho. Mas, inclusive aqui em Foz do Iguaçu, que é do ladinho de Cidade de Leste, vários restaurantes também estão se preparando pra essa data do dia 14 de fevereiro. Então, por que não comemorar, né? Nas duas datas, né? E olha só, a loja montou várias sugestões de cestas, mas você pode montar a sua cesta personalizada com os produtos que você escolher. Então, tanto você pode presentear a namorada ou a namorada pode presentear o namorado. Aqui tem várias caixas. Essas aqui são em, tipo, madeira, né? Essa aqui em formato de coração, tem as quadradinhas e também tem essas caixas decorativas com mensagem também. Eu vou mostrar de uma por uma pra vocês e vou falar o valor. E é legal porque, assim, muitas pessoas têm dificuldade na hora de presentear, né? Não sabem o que dá de presente. E olha que sugestão legal essa daqui, ó. Essa aqui tá montada com um copo térmico. Bem lindo. Chocolate, quem não gosta, né? Tem shampoo, condicionador, esmalte e batom. Olha que sugestão bacana pra você dar de presente. Gente, essa cesta completa na embalagem, ela tá custando 36 dólares. Esses copos, gente, são maravilhosos. É tanto pra líquido quente quanto pra manter líquido frio. Ele dura, assim, ó, muitas, muitas horas. Inclusive com gelo. É maravilhoso. E essa cor aqui, então, ó, tá linda também. Aqui mais uma sugestão, ó. Aqui tem um mix também de snacks, tem chocolate, tem uma paleta aqui de sombra, que tem uma máscara pra cabelo da marca Schwarzkopf. Todas as marcas pra cabelo de linha de shampoo, condicionador, máscara, vocês encontram aqui na Flash Importados. E olha que lindo esse daqui, ó, gente. Prontinho, ó. Só você levar e entregar, ó. Vem com o balão já. Essa aqui tá custando 25 dólares. Essa aqui, ó, em formato de coração, também vem com ferreiro rochê, com uma barra da Lindity, vem com uma máscara pra cílios, vem com bombons da Lindity, vem com iluminador, shampoo, condicionador e um vinho Malbec. Essa aqui tá custando 28 dólares. Essas são algumas sugestões, né? Às vezes a pessoa tá com pressa ou a pessoa tá sem muita ideia, então aqui já tem as sugestões prontas. Mas você pode montar do jeitinho que você quiser, ó. Separamos mais uma aqui também. Tem shampoo, tem condicionador, tem essas balinhas aqui, ó, que são uma delícia. E aí tem várias opções de cookies, snacks, que mais que tem lá atrás? Chocolate. Enfim, essa aqui tá custando 24 dólares. Essa aqui eles montaram, ó, com outro coração, com outro balão em formato de coração. E olha essa aqui que maravilhosa. Aqui na flecha importados vocês também encontram relógios da marca Daniel Klein. É uma marca americana de relógios. E olha que lindo que tá essa aqui, ó. Formato de coração cheio de bombons. E o relógio, ó. Isso aqui é legal também, que você pode fazer pra homem também, né? Você pode colocar o relógio e uma bebida ou, né, chocolate também, né? Esta aqui, ó, uma exclusiva com produtos masculinos, ó. Então é aqui, ó. É um talco perfumado. Tem um spray modelador de cabelo e barba. E tem também uma máscara pra tratamento da pele. Esse aqui tá custando 17 dólares. Olha, achei uma sugestão muito bacana também. Agora eu vou fazer um tourzinho rápido aqui nas duas lojas, porque é bastante coisa pra mostrar. Aqui nesse cantinho aqui, ó, você encontra toda uma linha de desodorante. Então, assim, você encontra várias marcas, ó. Este aqui, ó, da Secret, é uma marca bem procurada. Esse aqui é em stick, ó. Este aqui é o da marca BAM. E sempre vocês encontram descontos aqui na Flash Importados. Por exemplo, hoje, que no dia que eu tô gravando esse vídeo, ó, 4 desodorante Nivea por 5 dólares. Aqui tem toda a linha de shampoo, de tratamento, anti-caspa, ó. Produtos da Biore, vocês encontram aqui, da Kerasis. Ó, esse aqui, ó, gente. Pra crescimento de barba e cabelo. Isso aqui é maravilhoso. A caixa com tratamento pra 6 vezes tá custando 30 dólares. Esse cheirinho pra carro, ó, tá custando, deixa eu ver, 1 dólar e meio. Se você levar a caixa fechada, paga um valor diferenciado também. Aqui tem um outro que é diferente, que eu não tinha visto ainda, mas é pra mesma função, né? Prende lá na saída de ar do carro, é isso? Ah, que legal, gente. Vocês conhecem esse aqui, ó? Linha pra infantil também, ó. Shampoos, lenços umedecidos. Essa pomadinha aqui é uma pomadinha ótima com lanolina, é um creme cicatrizante. E aí vocês encontram também a linha de maquiagem, tá? Então aqui vocês encontram as marcas de maquiagem Ruby Rose, vocês encontram Revlon também. E vocês encontram a marca que é daqui, da Flash importados mesmo, que é a marca O2O. Eu tenho usado vários produtos da O2O, faz anos já, desde que chegou a marca aqui. Quantos anos faz? Uns dois ou três? Quatro anos, né? É. Então nesse tempo que chegou a marca aqui na loja, eu uso os produtos, porque realmente são produtos maravilhosos e com valor bem acessível também. Então vocês encontram toda a linha aqui. Dr. Rachel também tem todos os produtos da linha de tratamento pra pele. Vocês encontram aqui da marca. Se eu falar todas as marcas, eu vou ficar aqui mais de hora gravando. Eu vou ali pra loja da frente, mas eu vou deixar aqui no box de informação desse vídeo, o Instagram da Flash. No Instagram vocês conseguem acompanhar as novidades, as promoções e o site também. A Flash importados tem site e aí vocês conseguem pesquisar também todos os produtos que são vendidos aqui na loja através do site. Então eu tô indo agora pro outro lado aqui, que é onde você encontra comestíveis e bebidas, gente. Bebidas inclusive geladinhas. Se você tá vindo, tá fazendo sua compra aqui e tá afim de tomar uma bebida, aqui você já encontra geladinho pra você degustar na hora. Como eu já comecei falando, né, das bebidas, eu vou vir aqui pro setor das bebidas e mostrar pra vocês. Aqui vocês encontram grande variedade de champanhe, espumante, vinhos, cervejas, cervejas artesanais de várias nacionalidades. E aqui as bebidas geladinhas, ó. Tem energético, tem água aqui, tem sucos, enfim. Aqui tem mais também, ó, gin. Toda uma linha também de temperos, tem aqui. Tem várias opções de azeite também, ó. Tem azeite espanhol, tem azeite italiano, argentino. Várias opções. Pimentas, molhos. Não tem outra loja aqui em Cidade do Leste, é onde vocês vão encontrar essa variedade que vocês encontram aqui, tá? Ó, aqui tem as especiarias também. Que mais? As geleias. É, geleias pra churrasco também, ó. Maple syrup, que é tipo o mel do Brasil, é o mel do Canadá, né? Doce de leite, gente. Esse doce de leite aqui, ó, é a maravilha da maravilha. É um doce de leite argentino. Tem Nutella também, creme de amendoim, creme de marshmallow. Tô falando rapidinho, gente, que é pra vocês conseguirem ver o máximo de coisas que tem aqui. Aqui tem uma linha completa de café. Várias opções de café também, para os amantes de café, né? Várias opções de chás também. E agora eu vou pra parte, assim, irresistível da loja. Quem gosta de doce, gente, tudo que você pensar em doces mais deliciosos, vocês encontram aqui. Eu já cheguei na porta, assim, já dei de cara aqui, ó, com esse pacote aqui de Oreo. Olha que delícia isso, gente. Tem branco, que é esse aqui, e tem preto também, ó. Não sei qual que é. É dois pacotes por... Cinco. Então você pode levar um de cada? Um de cada. Um de cada cinco dólares. Tem essa caixa também desse bombom aqui, que é novo, da Oreo, ó. Que a caixa custa três dólares e meio. Pringles, gente. Todo sábado no Instagram eu mostro, né, as Pringles. O Davi vem aqui, ó. E ele é fã dessa batata. Hoje ele não veio. Chocolates, doces, balas, pirulitos. Ó, vou dar uma passadinha rápida aqui, ó. Essa bolachinha, gente. E essa bolacha aqui é uma maravilha, ó, da Arcor. É uma delícia. Eu amo essa bolacha aqui. Só tem aqui na Flash também. Alfa Jorge. Quem gosta de Alfa Jorge? Vocês encontram grande variedade, várias marcas aqui de Alfa Jorge, ó. Da Milka, ó. Daí tem as caixas fechadas, né, com uma quantidade maior. E tem também a vendido separado por unidade. Tem Alfa Jorge, ó. Da Havana. Tem da marca Bom ou Bom. Tem esses aqui que são Alfa Jorge artesanal. Toda a linha de... Da marca Kinder. Tem aqui. Tem os pacotes, ó, com as barrinhas. Tem ovo surpresa gigante. É... Kit Kat. Tem os pacotes grandes aqui. E olha isso, gente. Milka. Tudo da Milka. Tem aqui nesse ladinho também. Promoção, ó. Sempre tá rolando promoção aqui. Na Flash. Os chocolates da marca Lindt também. Tem toda a linha aqui. Toblerone. Quem é fã do Toblerone? Olha só esse grande aqui, ó. 5 dólares e 30. Será, meu Deus? Será? Acho que não, né? Ah, é. Esse sim. Ó, essa balinha aqui que eu mostrei em uma das cestas pra vocês. Ó, tem a embalagem menor e maior também. Gente, eu corri pra conseguir mostrar o máximo de coisas possíveis pra vocês. Aqui abaixo vai estar todos os contatos aqui da Flash Importados, as redes sociais, o site. Aí vocês podem conferir direitinho tudo que tem aqui na loja. Chegando aqui, procura o Thiago. Fala que você chegou através do canal Jussara Lunardi. Que é pra loja ter um feedback, né? E é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E continue ligadinho aqui no canal. Acompanhando os próximos vídeos.